Música Não é de hoje que Santa Maria é vista como uma cidade cultura. Ela recebeu este apelido porque é formada por ferroviários, militares, jovens e universitários. Desde que é conhecida assim, poucos projetos foram realizados para representar seus pontos turísticos. E isto é o que não falta em nossa cidade. Por ser conhecida como cidade cultura, Santa Maria deve apresentar seus pontos culturais. Uma forma de mostrar esses pontos se deu a partir da criação de cartões postais. O projeto foi realizado pelo Fórum das Entidades Culturais da cidade. O objetivo do projeto é apresentar um novo olhar sobre Santa Maria. O arquiteto Binato de Almeida foi quem auxiliou o processo. Ele nos mostrou todos os pontos culturais que foram selecionados como destaques da cidade. A Catedral de Santa Maria existe há mais de 100 anos. O teto da igreja foi pintado em 1954 pelo artista italiano Aldo Locatelli. Um dos mais importantes acervos artísticos aqui de Santa Maria é justamente o teto da Catedral. Uma igreja já com mais de 100 anos e que passou por uma reforma. E esta reforma incorporou importantes pinturas de dois artistas italianos. Um destaque muito especial para Aldo Locatelli. Há um destaque para dois painéis. Um circular que é a dor de Nossa Senhora perante seu filho morto na cruz. E a coroação nos céus de Nossa Senhora sendo coroada pelo próprio Deus, pela Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre o altar. Então dá para imaginar no dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, no ano de 1954, o impacto que foi para os fiéis aqui de Santa Maria verificar através da inauguração dessas obras, que praticamente há 60 anos valorizam muito esse templo. Uma referência importantíssima dentro do quadro artístico de Santa Maria e do Estado, essas pinturas aqui. A casa de Mariano da Rocha Filho fica no centro da cidade e abriga as gerações da família desde os anos 800. Esta residência aqui é importante por vários motivos. Pelo aspecto arquitetônico, pelo fato de ela ser uma arquitetura eclética, que vem do século XIX, importantíssima porque ela é a chamada casa descolada, tanto do seu pavimento do solo para permitir ventilação, ela é afastada com grandes jardins laterais justamente para valorizá-la. Então ela é importante pelo aspecto de arquitetura. Só isso já seria um grande patrimônio. É raro esse tipo de solar aqui no Rio Grande do Sul. As três graças que pertencem ao chafariz da Praça Saldanha Marinho foram vistas como ponto cultural da cidade. Por que esse chafariz é importante? Eu mesmo assisti muitas vezes, quando saía o resultado vestibular, a lista dos aprovados, o pessoal vinha todo aqui e tomava banho. Só isso, pelo aspecto do congraçamento, da valorização dos estudantes aqui em Santa Maria, só isso já seria justificável. A Vila Belga é composta por 84 casas e foi um dos primeiros conjuntos habitacionais do Rio Grande do Sul. Felizmente, através de várias ações, ela é um bem tombado, tanto pelo município e pelo estado. Felizmente, está havendo uma série de ações no sentido de pintá-las, preservá-las, manter, vamos dizer assim, a chama do ferroviarismo aqui em Santa Maria acesa. E realmente, ela tem que ser cada vez mais conhecida, divulgada, valorizada. O Parque Itaimbé foi construído na década de 80. É um espaço onde acontecem diversos eventos públicos. O cartão referente a este espaço, ele se propõe a despertar a beleza desse parque, para que as pessoas despertem justamente para as possibilidades desse espaço tão central, tão bem localizado, com uma estrutura boa, carecendo talvez ainda de mais cuidados com relação à manutenção, sobre a segurança. Mas realmente, a população deverá redescobrir esse espaço público como uma possibilidade importante em termos de contemplação e atividade de lazer. O pórtico de entrada de Santa Maria foi criado em 2011 para simbolizar o progresso da cidade. Por isso, o monumento apresenta uma arquitetura moderna. Inclusive, esse pórtico tem um aspecto arquitetônico. Ele, além de ser boas-vindas, ser um cartão de visita, também aos que se despedem da cidade, ele tem uma ideia de um futuro. A cidade tem umas linhas bastante arrojadas, dinâmicas. O prédio da reitoria da UFSM também integrou o conjunto de cartões postais. Eu fui escolhido num dos cartões, a reitoria, além de ser um rico exemplar da arquitetura moderna, Também é simbólica porque a Santa Maria foi pioneira em termos de interiorização do ensino superior. Então, são dois aspectos. Primeiro, a questão da arquitetura moderna. E segundo, também esse movimento de interiorização. O painel do auditório em Membuí, que fica na universidade, representa a lenda, que tem o mesmo nome. A arquitetura moderna, como é desse prédio e vários outros do nosso campus, a arquitetura funciona como um suporte para as demais artes, muito especialmente a escultura e pintura. Então, esse aqui, justamente, é um exemplo do que eu comento. A integração das artes é fundamental nesse tipo de arquitetura que nós temos aqui no campus de Santa Maria. O fórum criou oito cartões que representam a cidade. Cada cartão postal tem uma legenda e um texto literário. Oito mil cartões serão distribuídos gratuitamente pela Associação de Hotéis, por restaurantes e pelas agências de viagens e turismo de Santa Maria. O projeto foi realizado em parceria da Arte Meio, da Gráfica Palotti, do fotógrafo Jânio Siger e do arquiteto Binato Delmeida. Legenda Adriana Zanotto